Nos anos 90, já existiam muitos jogos do Super Mario, e nosso querido encanador já aparecia em outros gêneros, além daqueles jogos consagrados de plataforma. Então certo dia, a Nintendo decidiu que Mario teria um jogo de RPG. Má, má, grande coisa né? Pois um jogo de RPG onde o Mario deve derrotar o Bowser e como sempre salvar a princesa, que vai estar em outro castelo, não vai ser lá grandes coisas. Sei que muitos pensaram isso, mas foi aí que a Nintendo mandou um chupa! Pois juntamente com a Squaresoft, a Nintendo estava disponibilizando naquele momento um jogo sensacional, com uma história totalmente nova, batalhas épicas, gráficos épicos, trilha sonora épica e claro, personagens épicamente épicos. Mas, nem tudo são flores, porque esses personagens acabaram sendo abandonados e hoje habitam o limbo dos personagens fantásticos, mas que são esquecidos, ou pelos fãs ou pelas produtoras. E hoje, quero contar a história de um desses personagens, que na minha opinião, é o mais bacana desse jogo. Então se gostou dessa ideia, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, se ajeitem na cadeira e bora conferir a história de Dino, aqui no canal As Nostalgia, o seu canal nostálgico. Primeiramente, gostaria de avisar que esse vídeo vai ter alguns spoilers, e que eu não consigo chamar o Dino de Dino. Então, daqui pra frente, eu vou chamá-lo de Geno, que é o jeito que eu sempre chamei ele quando eu comecei a jogar Super Mario RPG. É a mesma situação do Gile do Street Fighter, eu não consigo chamar ele de Gile. Então isso também vai acontecer nesse vídeo, beleza? Geno é uma força sobrenatural, que foi enviado para o reino dos cogumelos, para conseguir de volta, todos os pedaços da estrada estelar. Que foi destruída, pela espada gigante Exor, que fez com que a estrada fosse dividida em pedaços, em forma de estrelas que caíram em vários lugares diferentes na Terra. Mas aí você vai se perguntar, marra pra que salvar uma estrada? Manda o PT fazer uma obra super faturada e instruir essa parada aí. Tipo, não dá pra fazer isso aí não, seu Madruga? É, isso não é possível, pois não estamos falando de uma estrada qualquer. A estrada estelar, ou Starhold, como vemos no jogo, é responsável pelos sonhos e desejos de todo ser vivo do universo. Ou seja, se ela não for restaurada, ninguém mais vai ter sonhos ou desejos. E o mundo vai se ocobrir nas trevas, já que ninguém mais terá vontade de coisa alguma. Então sacaram só como a missão do Geno é importante? Como eu já disse, Geno é um ser sobrenatural, ou uma força divina. Podemos considerar ele como uma espécie de anjo. Porém, para poder lutar na Terra, ele precisa de um corpo, que fosse forte o suficiente para suportar o seu imenso poder. Isso acontece em um determinado momento do jogo, quando Mario e Mello, que também é outro personagem foda pra caramba, chegam em Rosenthal. Essa cidade estava sendo atacada por flechas que caíam do céu, e deixavam aqueles que eram atingidos paralisados. E estava um verdadeiro caos nessa cidade aí. E por conta disso, os moradores estavam trancados em suas casas, com medo de acabarem sendo atingidos pelas flechas que caíam do céu. É, mais ou menos como acontece aqui no Brasil. Ficamos trancados dentro de casa, morrendo de medo das balas perdidas. Mas isso aí é outra história. Mario e Mello chegam à cidade procurando abrigo, para não serem atingidos por alguma flecha do Morro do Dendê. Eles entram em uma casa e se deparam com um garoto, brincando com os bonecos de Mario, Peach e Bowser. Mãe, eu quero um desses. A mãe do garoto aparece e pede para Mario participar da brincadeira, e ele aceita. Então Mario finge ser Bowser, e o garoto pega um boneco que lembra muito um Pinóquio. E solta um ataque tão forte que Mario é atingido e acaba desmaiando, devido a força da pancada. Como Mario não podia seguir viagem devido a bordoada que ele tinha levado, ele passa a noite naquele local. E durante a noite, aparecem pequenas estrelas sobrevoando os bonecos, que estavam no chão. A estrela sobrevoa um por um, e acaba entrando no corpo do mais poderoso. E assim o boneco ganha vida, sem precisar fazer nenhum pacto do diabo, como muitos outros bonecos que conhecemos por aí. Assim nasce Geno, que rapidamente vai para a floresta, por sentir que um pedaço da estrada estelar estava próximo. Logo pela manhã, o garoto diz para sua mãe, que viu seu boneco se movendo e indo para a floresta. E claro que a mãe do garoto não acreditou, e o colocou de castigo. Se ela tivesse assistido Toy Story, talvez ela tivesse acreditado. Barras não foi dessa vez, porém Mario botou fé no que o moleque estava falando, e decide ir atrás do boneco. E desvendar o mistério do brinquedo que sai andando sozinho por aí. Mas o que ele não contava, é que Geno estava na floresta que mais parece um labirinto. E na verdade é um labirinto, e é uma das fases mais chatas desse jogo. Onde você nunca consegue achar o caminho, e morre nos nervos. Mas depois de muito procurar, eles finalmente encontram Geno. Que estava ali para derrotar o Bauer, que era o responsável por atirar as flechas no vilarejo. Assim que Geno encontra Bauer, eles começam a lutar. E Mario salva Geno, na hora certa. Pois o mesmo iria ser atingido bem no crânio por uma flecha. Unidos eles derrotam o vilão, e Geno explica toda a história para o Mario. E diz que precisa da ajuda para recuperar as sete estrelas, para restaurar a estrada estelar. E Mario aceita. Geno também diz que o responsável por isso, é o Mavado Smith. Ou Smith, sei lá como é que fala. E que o mesmo deve ser derrotado o mais rápido possível. E nesse mesmo diálogo, Geno diz o seu verdadeiro nome. Mas como é algo impossível de ser pronunciado, ele aceita ser chamado de Geno. Que é o nome do boneco pelo qual ele habita o corpo. Daí em diante, Geno mostra toda a sua força, e se torna um membro importante para a equipe. Pois no quesito força física, ele é o terceiro mais forte. Perdendo apenas para Mario e Bowser. E no quesito magia, ele perde apenas para Mello. Em contrapartida, ele é o mais velho do grupo. Então ter ele na equipe é uma boa pedida. Talvez a única desvantagem, é que suas magias, são as mais difíceis de ser executadas. Mas isso não apaga o seu brilho no jogo. E dessa forma, Geno foi introduzido em um dos jogos mais épicos da Nintendo. Que é o grandioso Super Mario RPG. Geno continua no grupo, até a batalha final contra Smith. E quando o vilão é derrotado, as estrelas ficam em volta de Geno. E seguem caminho para Starhold uma a uma. Até que a força sobrenatural de Geno, também volta para o seu local de origem. O infeliz vai embora sem nem dar tchau. Assim, resta apenas o boneco. Que volta a ser um brinquedo comum. Para não ser injusto e dizer que ele foi embora sem se despedir. A última fumacinha que sai do seu corpo, vira uma estrela. E passa por cima de cada personagem. E isso podemos considerar que foi um adeus de Geno. Que foi um adeus mesmo. Pois depois disso, nunca mais vimos ele em nenhum outro jogo, como personagem selecionável. Ele fez apenas uma pequena aparição no jogo Mario & Luigi Super Star Saga. Nessa aparição, ele apenas explica como funciona um dos minigames do jogo e só. Ele também faz uma aparição em um mangá chamado Super Mario Kun. No qual eu não conheço muito. Mas sei que esse mangá faz referência a vários jogos da série Super Mario. E um dos jogos foi o Super Mario RPG. E por isso o Geno está nele. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Por que diabos a Nintendo não aproveitou esse ótimo personagem? Simples, é que a dona dos direitos de imagem desse personagem é a nossa querida Square. E não a Nintendo. Então a Nintendo não tem a permissão para introduzir o Geno em seus jogos. Opa, mas pera aí. O Geno não apareceu em Mario & Luigi Super Star Saga? Eu acho que sim. Então quer dizer que nesse caso, em questão, a Square liberou o personagem, né? Mas o que eu acho, é que a Nintendo usou sem perguntar. Ou só foi avisar sobre isso bem depois que já tinha produzido boa parte do game. Pois no final desse jogo, aparece uma nota bem grande, escancarada mesmo, que o personagem Geno pertence a Square. Ou seja, aquilo foi apenas para não ter problemas com direitos autorais. Ou a Square mesmo que liberou, né? Vai saber. Por ser uma pequena participação do personagem, eles não deram tanta importância. Mas isso é só um rumor. O problema é que de fato, não sabemos se a Square liberou, ou se a própria Nintendo, que não tem mais interesse nesse personagem. O que seria uma pena. Pois é o sonho de muita gente ver o Geno em algum Super Smash Bros. Ou em qualquer outro jogo da Nintendo. Mas claro, que ele tem uma participação mais ativa. E não uma mera aparição como se fosse um easter egg. Ou como o cara do Toast do Mortal Kombat. Infelizmente, Geno foi esquecido. Mas claro, que vive em nossos corações. Comente aí, o que acha desse personagem. E se também sente falta dele. Não esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais. E fique à vontade para fazer novos pedidos de personagens esquecidos. E se gosta de histórias e personagens. Eu recomendo que assista a história de Charlie Nash e de Crono. Que é outro personagem esquecido. É só clicar aí na tela. Ou acessar o link na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Amigo Retro Aventureiro. Meu nome é Juan. E até o próximo. Ex-Nestalgia.